Salve, salve rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. E hoje nós vamos ver aí a assistência térmica, pelo menos os equipamentos que eu comprei no Aliexpress, equivalentes a de uma assistência térmica, pelo menos alguns equipamentos iniciais, que eu acho que você que está pensando em começar a mexer e aprender eletrônica como eu quero, poderia pensar em começar a ter aí na sua casa. O objetivo aqui, pessoal, não é concorrer com as assistências técnicas profissionais, até porque eu não tenho conhecimento e experiência, eu estou querendo aprender, eu já tenho alguma experiência ali com solda de anos atrás e com eletrônica, entendo um pouquinho, mas não sou nem de perto ou nem de longe profissional nessa área. E a minha ideia aqui é, no futuro, eu conseguir aí fazer reparo de micros clássicos, troca de capacitor, reparar a trilha de um computador clássico, o MSX, um TK90X, um Apple II, um Apple Classic, que teve ali uma corrosão de bateria ou de vazamento de capacitor, começar a restaurar esses computadores, ou para mim, ou para terceiros. Eu aproveitei aí o feriado do 9 do 9 lá no AliExpress, estava com umas promoções legais, e comprei ali alguns equipamentos que eu já tinha vontade de comprar, e eu vou mostrar aqui para vocês o que eu comprei e o que eu recomendo de coisas adicionais que ou eu já tinha aqui ou eu ainda vou comprar. Então, pessoal, antes de a gente começar o vídeo, eu queria dar aqueles recadinhos de sempre para vocês. Se você está chegando agora no canal, dá uma chance, assiste até o final. Lá no final você decide se vai se inscrever, se não vai, se ativa o sininho, se não ativa, se dá like ou deslike, beleza? Para você que já é de casa, está sempre por aqui, vou te pedir para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se você acha que é inscrito, confere aqui embaixo se realmente está inscrito, se o sininho está ativado. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais para ajudar o YouTube a entender que o vídeo é legal e entregar esse vídeo para mais pessoas. O comentário, o like ou o dislike, eles também ajudam o YouTube a entender que o vídeo tem relevância para poder fazer a indicação dentro da plataforma. Vou te pedir também, pessoal, que se possível, assista o vídeo todo, não pula as propagandas, que isso ajuda muito a gente. E se você quiser ajudar de forma financeira, tem algumas formas, tá? Mas só se você quiser e puder, você pode se tornar membro do canal, você pode fazer uma doação por Pix, PicPay ou Paypal. Aqui, os IDs estão na descrição do vídeo, ou você pode usar esse QR Codes aqui. E você ainda pode usar os nossos links de afiliado. Aqui, por enquanto, só tem link de afiliado do AliExpress. Eu estou estudando aí entrar em novos afiliados, mas por enquanto só o AliExpress. Então, tudo que eu estou mostrando aqui, vai estar a planilha do Google Maps na descrição desse vídeo. E também, pessoal, vai estar os links na descrição. Se você entrar por um link escrito afiliado, depois você entra por um link normal ou procura o teu produto, que aí, a partir desse momento, quando você fizer a compra e pagar, eu ganho uma comissão, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal e fica todo mundo feliz. Então, pessoal, vamos aqui ao desktop. Olha só, eu dividi aqui, meus amigos, por categorias. Então, tem equipamentos, ferramentas, insumos. E essas recomendações aqui embaixo são coisas que eu não comprei, mas que eu acho legal ter. Algumas eu já tenho, outras eu ainda vou comprar à medida que eu for necessitando, tá? Mas vamos lá, pessoal. Começando aqui pelo primeiro item, que é o microscópio, tá? Pessoal, eu comprei esse microscópio aqui, ó. E eu comprei exatamente esse kit aqui de 600... Ele tá 686,85, né? Eu paguei 680,08. Ele vem com o quê, pessoal? Ele vem com essa base aqui, ó. Que é uma base conhecida como B1. A gente tem aqui a câmera e também temos aqui, ó, o monocular e também a lâmpada LED, né? Circular em volta. Essa câmera aqui, pessoal, ela não tem USB, mas ela tem HDMI e VGA. Aí, no caso, eu vou ligar ela no splitter HDMI, jogar no monitor e jogar na placa de captura para fazer as lives aí com vocês, fazendo algum reparo ou montando alguma coisa, tá? Existem microfones e câmeras melhores, mas eu não queria gastar muito, mas também eu não queria comprar um que fosse ali naquela faixa de 300 a 400 reais, mas que não tivesse a opção de ligar no monitor externo ou na placa de captura. Tem uns que já vem com a telinha, né? Telinha de 4 polegadas, nessa faixa de preço aí. E tem uns até com tela de 7 nessa faixa que eu paguei, só que eles não têm a saída, né? E como eu não vou usar só para reparar, a minha ideia é gravar alguns vídeos também e fazer lives com esse negócio, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, uma plaquinha nessa aqui que está com defeito, né? Ou então eu recebi da China, vou fazer o unboxing. Aí eu vou pegar e colocar ela lá no microfone, no microfone já, no microscópio para a gente dar uma olhada também, né? Eu tenho um SSD aqui da China, talvez eu tenha danificado, então eu quero dar uma inspecionada nele, por isso eu comprei esse microscópio aqui. O segundo item, pessoal, foi essa estação de retrabalho da JCD, que é uma 8898. Essa daqui, pessoal, ela é legal, né? Porque além de ela ser baratinha, qual foi o kit que eu comprei, pessoal? Eu acho que foi esse aqui, ou esse. Foi um dos dois. Não, não tenho certeza agora. Mas beleza. O importante é que esse cara aqui, ele tem um soprador térmico, né? Esse soprador térmico, ele já é magnético, então quando você coloca na base, ele já desliga. A base é bem pequenininha, pessoal. Assim, ela pode ser colocada também na parede. Ela tem chave de liga e desliga independente para cada um deles. Tem controle de temperatura independente, tem controle de velocidade do fã. Não é das melhores, né? Porque o ventilador fica interno aqui na base, então ele não vai ter uma pressão tão alta quanto uma base que o ventilador fica na própria estação. E tem um ventilador maior e ela joga o ar aqui pelo cano, né? E fica só a resistência aqui na ponta. Eu não gostei aqui dessa base do ferro de soda, mas eu comprei uma outra. Esse ferro de soda também aqui, ele é de enroscar e tem essas bases aqui, mas o elemento de aquecimento fica dentro dele, né? É um ferro básico, né? Dá para usar ele numa assistência, mas ele é mais uma... Assim, eu vejo ele mais como uma coisa para robista, tá? Tem assistência que está usando e se o cara souber usar, ele vai usar normalmente. Mas tem alguns que são melhores, que são os que usam ponta T12, mas eu optei por esse aqui por ele já ter o soprador, que é uma coisa que vai ser importante aqui para mim. Então, para ter uma coisa só, eu optei por esse aqui. Mas eu vou mostrar para vocês lá nos extras, nas recomendações, alguns ferros que eu acho que são melhores, tá? Então, pessoal, nessa brincadeira aqui de equipamento, foi R$ 1.024,62. Só o microscópio e a estação de retrabalho. Não é barato, tá? É um investimento aí um pouquinho alto. Mas eu também comprei algumas ferramentas, né? De ferramenta aqui, o total deu R$ 381. O que eu comprei de ferramenta, pessoal? Olha, eu comprei aqui para o meu... Eu tenho dois multímetros aqui em casa, tá, pessoal? Daqueles baratinhos, um amarelo e um cinza, daqueles que você encontra em cartela e loja aí de material chinês, tipo lojas mel, essas coisas do tipo, né? Aqui, eu comprei esse kit aqui, pessoal, que ele vem algumas pontas normatas, algumas pontas agulhas, dois jacarés, né? Duas pontas tipo pino e essas pontas aqui em formato de U para a gente prender em parafuso, né? Então, isso aqui, geralmente, a gente coloca ali em bateria ou então coloca na carcaça para medir curto, continuidade, e aí você vai com a outra aqui, pam, pam, pam. Então, eu vou aproveitar o meu multímetro. Eu estava precisando do kit de ponteira, eu comprei esse aqui, mas tem até, ó, esse cara aqui que é o mais completo, que tem pinça exploradora, tem um monte de coisa interessante. Aí o próximo item, pessoal, eu comprei aqui um bisturi, comprei esse kit aqui, ó, tá aqui, ó, que é a empunhadora número 3 e 10 lâminas tipo 10. Essa lâmina curvadinha aqui do tipo 10, pessoal, ela é legal para você poder raspar ali e tirar a oxidação da trilha ou do contato ou expor a trilha para fazer uma recuperação ali, fazer um jumper ou recuperar, fazer a emenda da trilha quando ela está rompida, tá? Esse kit aqui é bem legal e é um negócio que eu achei barato, eu pensei que fosse bem mais caro, né? Ó, R$15,14, eu acho que eu paguei até mais caro, eu paguei R$15,36, mas vai ser bem útil aqui e 10 lâminas vai durar pra caramba, né? Pessoal, o próximo item aqui foi um conjunto de 6 pinças de precisão, tá? São umas pinças aqui, ó, com o acabamento da ponta bem legal, se vier, como está prometendo aqui, ó, está aqui a especificação delas, uma curva, uma reta, então tem seis modelos de pinça aqui, ó, está aqui as cabeças de todas elas. Isso aqui é essencial para você ali trocar um componente muito pequeno ou fazer a dessolda de um componente com a estação de ar quente, né? Pela recomendação da galera, parece que é boa. Aí, pessoal, como eu não gostei daquela base que vem aqui na estação que eu comprei, eu comprei essa base da JVCD, né? Que é o mesmo fabricante, que ela tem aqui, ela é toda de alumínio, ela tem aqui um lugar para você colocar a malha, né, de cobre para fazer a limpeza do ferro, né, da ponta do ferro, você só cutuca essa malha e ela limpa a ponta do ferro. E aqui é um lugar para descansar o ferro bem pesado para ele não rolar na mesa, não virar e não causar nenhum acidente, não é? Comprei aqui também, pessoal, um kit de escovas antistáticas, tá? Uma formato de escova de dente, outras aqui mais finas, ó, para a gente limpar ali os buraquinhos, limpar, escovar a placa para tirar o fluxo depois, né? Então, parecem ser de boa qualidade. O pessoal aqui do Brasil que já comprou e comentou aqui embaixo gostou. Próximo item, pessoal, é esse PCB holder aqui, né? Que ele tem essas garras aqui e você consegue colocar aqui esses trilhos para andar e aumentar e fechar aqui essa distância, né? E ele serve para segurar a placa, né? Ele tem várias formas de segurar, você pode segurar com ele em pézinho ou deitado, né? Então, é legal para você colocar ali o PCB e montar os componentes. Eu estou pensando também, pessoal, em comprar um outro, né? Mas eu não gosto muito desses daqui, que tem a lente, tem essas pinças. Eu estava pensando em comprar um que fosse mais assim, ó, flexível, mas eu não queria um que ficasse muito alto e também esses caras são bem caros, tá? Então, eu estou estudando aí qual é que eu vou comprar ainda, por isso que eu não recomendei nada para vocês, tá? Se alguém usa algum desse tipo aqui, ou desse outro tipo que seja legal e não muito caro, comprado no AliExpress, né? Dá uma dica para a gente aí nos comentários. Pessoal, o próximo aqui que a gente comprou foi esse kit, ó. Eu comprei esse kit aqui de... Foi esse mesmo. Eu comprei o kit, ó, de 63 pontas, né? Da Xiaomi Magnéticas, né? Não é o elétrico, tá? Esse aqui é o manual. Mas é um kit bem legal, as pontas são de qualidade. Então, eu já tenho alguns aqui também desses comprados em Calunga, em loja de coisa chinesa, mas eu queria um kitzinho bacana, né? De precisão, de qualidade, para poder levar na mochila, quando eu for para um cliente, ou até ter aqui em casa para fazer meus projetinhos mesmo, né? Então, eu comprei esse cara aqui, era um negócio que eu estava namorando fazia tempo. E é isso, né, pessoal? Esse foi o último produto aqui das ferramentas. E aqui, de insumo, pessoal, eu gastei R$221,83. O primeiro insumo que eu comprei, pessoal, foi esse kitzinho aqui, ó. Que ele é uma bisnaga da Mechanic, né? Que é um fabricante aí desses insumos para eletrônica, que tem uma qualidade bacana. E esse cara aqui é o seguinte, você... Depois que você faz o reparo de uma trilha, ou faz um jumper, né? Se você não quiser deixar exposto, que às vezes você não pode, porque você vai soldar um componente próximo, e pode ser que faça uma ponte, né, de solda, aí você passa esse produto, que ele é tipo um óleo, tipo uma resina, né? Em cima do local onde você reparou. E aí você aponta essa lanterninha ao ver. Tem também um laser, que é mais rápido. Ou você pode deixar um pedacinho no sol, ou usar uma lâmpada ultravioleta. E esse negócio endurece e fica que nem aquela pintura da placa-mãe. E aí você não... Isola, né, aquele ponto ali para não ter o risco de fazer um curto, né? Ou uma ponte de solda. Também comprei, pessoal, essa fita de polimida, né? Uma fita termoresistente. Eu comprei esse modelo aqui de 25 milímetros, né? Que a gente vai usar ela para quê? Quando eu quiser proteger os componentes em volta, né? De onde eu for de soldar, ou se tiver algum conector que tiver plástico, aí eu posso proteger ele um pouco, né? Talvez a gente não consiga proteger 100%, mas pelo menos proteger um pouco ali do calor do soprador para evitar danos aos componentes vizinhos, né? Na hora de remover alguma coisa. Eu vou ter que trocar o leitor de cartão de um Raspberry Pi meu. E aí... Isso aqui vai ser muito útil para esse trabalho, né? Pessoal, eu também comprei esse kit aqui da Gotwick, né? Que ele tem cinco malhas de soldar. Uma de cada espessura aqui, tá? De um milímetro e meio, dois, dois milímetros, três, três e meio. Ele vem uma de cada, né? E eu comprei. Tem mais ou menos, eu acho que, um metro e meio cada uma aqui. Mas esse negócio dura pra caramba. Isso aqui você usa pra quê? Tem um componente ali maior. Ou então, você tem, por exemplo, um ponto de solda que ele é estrutural, né? Para ajudar a segurar um conector ou conectado ali no dissipador de calor. E ele tem muita solda. Então, é difícil de você conseguir esquentar e puxar ele de uma vez, né? Então, esse cara aqui ajuda você a limpar os pads, né? E também a tirar o excesso de solda ali. Abrir também solda em buraco de conector, de pino, de componente. Para facilitar aí a remoção e a troca, né? Eu aproveitei, pessoal, que tinha um outro anúncio, né? Que era pra novos clientes. E aí, acabou saindo por cinco reais e pouco. Eu não sei por que ele está colocando onze e pouco pra mim. Porque na hora que eu pedi, estava cinco e pouco. Não sei se não valeu, né? O primeiro, o desconto lá de primeiro cliente, né? Mas eu comprei esse 2.0 que eu acho que é o que eu vou usar mais, né? E acabei comprando mais um desse cara também. E tem um anúncio, se você quiser comprar individual, né? Tem esse anúncio e tem aquele outro. Que eu acho que esse anúncio aqui ele só vende de cinco peças, né? E esse aqui, além de ter frete grátis, ele vende as peças individuais também, né? Então, é um anúncio mais legal. Aí, pessoal, também comprei, né? Esse kitzinho aqui, ó. Com duas esponjinhas extras pra limpar a ponta do ferro e mais uma latinha, né? De repente, eu posso deixar ali do lado, né? Pra não usar só aquele da base, né? Na verdade, eu comprei isso aqui depois foi que eu tive a ideia de comprar a base, né? Poderia não ter comprado isso aqui, mas beleza. Já tá comprado, já tá aí. Acho que eu comprei esse de 26 aqui. Deve ter comprado só as esponjas, mas já era. E aqui, pessoal, o próximo insumo que eu comprei foi fluxo, né? Eu comprei esse kit aqui, ó. Que é o kit que vem com duas seringas de fluxo da Amistel. E um êmbolo e duas pontas aqui, tipo agulha, né? Pra você aplicar na placa-mãe. O fluxo, ele é super importante aí pra você ter uma solda bem feita, né? Sem bolhas de ar dentro pra evitar que ela esquente e esfrie e acabe rachando, né? A solda com o tempo. E também, ele ajuda aí a limpar, né? Os contatos da placa. Então, tem uma série de funções dentro da solda, o fluxo. E esse da Amistel, a Amtech, na verdade, né? Ele é um fluxo de boa qualidade. E esse cara aqui, ele também tem uma... Eu não sei se é verdadeiro, né? Ou não. É provavelmente não, mas... Tá no preço legal. E ele também tem uma qualidade bacana que se você jogar a luz ultravioleta em cima dele, ele brilha. Então, é mais fácil de você identificar depois de tentar limpar a placa ali com a escovinha se ainda tem alguma parte que ainda tem fluxo, né? Ainda tá sujo de fluxo. Isso foi o que eu comprei, né? Então, o total do que eu gastei lá no AliExpress foi aqui R$ 1.628,25, né? Entre equipamento, ferramenta e insumos. E aí, eu queria passar pra vocês aqui rapidão algumas coisas que são interessantes pra vocês terem, né? O primeiro deles aqui, pessoal, é um bom multímetro, tá? Principalmente a gente que já vai ficando velhinho, é bacana ter um multímetro que tem a tela grande, tá? Esse aqui é legal porque ele tem backlight. Então, se você não estiver chegando direito ou estiver com reflexo, dá pra ativar o backlight, aí vai poder visualizar melhor. Ele tem esse modelo mais barato aqui, de R$ 67,00, R$ 61,00. E tem esse modelo intermediário, tem o modelo mais caro. O modelo intermediário, ele é bem legal porque ele tem mais funções, inclusive uma função bem bacana que é verificação da temperatura, só que ele só verifica a temperatura ambiente, né? E esse modelo mais caro aqui, ó, ele também suporta você colocar um termopar nele e fazer a medição de temperatura. Então, isso aqui pra calibrar uma estação de solda, às vezes você tá com a estação de solda ali setada pra uma temperatura, digamos, de 400 graus, e ela tá entregando 410 ou 380, e algumas delas tem um trimpote, né? Um potenciômetrozinho que você regula com a chave dentro dela, que aí você pode ajustar pra cima e pra baixo pra fazer a calibração da estação, né? Então, esse cara aqui é legal. Então, pra quem não tem o multímetro, compra esse mais baratinho mesmo, e pra quem já é profissa, né, tá procurando um equipamento, digamos, com mais funções, né, tem até esse modelo de 172 aí, os links vão estar nessa planilha e também na descrição do vídeo, tá? Tem esse outro aqui, pessoal, que é bem legal, ó, que são várias ponteiras diferentes, né, da KSGR, KSGR, eu acho que é assim que fala, e esse cara aqui, ele vai de 65 até 205, a depender da ponteira que você vai usar, né? É, essas ponteiras aqui, pessoal, elas são do tipo T12, tá? Pra pontas do tipo T12, e aqui ele mostra, ó, como é que elas são por dentro, né? Se você quiser aí, por exemplo, ter mais precisão, né, aí você pode usar uma ponteira aqui emborrachada, ó, que vai te deixar mais próximo da ponta de solda, da parte lá que vai estar em contato com a PCB, pra você, por exemplo, tremer menos, né, e ter mais controle ali na hora de soldar, você tem aí diversos tipos de ponta pra diversos tipos de trabalho, tá? E esse cara é legal porque a ponta, ela entra aqui dentro, então ele vai ter o elemento de aquecimento e vai ter também o sensor de temperatura da cerâmica interna da ponta T12. Aí aqui, pessoal, é uma estação da Kiko, né, que é uma T12952, tá? Essa estação aqui é uma estaçãozinha mais simples, tá? Mas ela é T12, tem muita gente que usa, que acha legal. Ela já pega ali aquele plugue tipo de PC, já tem algumas funções ali que quando você baixa o ferro de solda, né, ou deixa ele em descanso, desliga automaticamente. Então, tem alguns conjuntos aqui, ó, que já vem com alguns cabos, né, diferentes, já vem com algumas ponteiras, ó. Essa famosa ponteira T12, ela permite que você troque a ponteira com o ferro em produção, tá? Então, por exemplo, você está fazendo uma solda e precisa ali de uma solda de precisão, aí você tira ali um bico um pouco mais grosso ou um bico tipo faca, coloca um bico tipo agulha, né? É bem bacana mesmo essa estação. Tem uma outra, tem um outro modelo da Kiko aqui, né? Aquela da Kiko, essa daqui é da Kiko, é o outro fabricante. E esse aqui, pessoal, ele é semelhante àquele outro, tá? Ele também tem uns kits aqui, ó, com os cabos e as ponteiras, né? Eu peguei esse 7.5 aqui, pra vocês que tem, é mais ou menos equivalente àquele outro, né? Tem que lembrar aqui que provavelmente aqui o cabo de força, ó, ele é padrão europeu, você vai ter que arrumar um cabo de força aí pra poder utilizar. A gente tem essa outra, pessoal, aqui também da própria KCG, né? Que ela também é equivalente àquelas duas, tá? Ela é um pouquinho mais cara. E aí você tem aqui, ó, o 7.2, ó, que inclui uma porrada de ponteira aqui. É o mais caro deles, mas aí se você quer um produto aí, você vai ter um pouco mais de qualidade. Vai nesse aqui, a diferença de preço não é tão grande entre um e outro, tá? E pra quem, tipo assim, vai usar ou causionalmente, ou precisa de ocupar pouco espaço, né? Tem esse aqui bem portátilzinho, se bem que aquelas outras também são pequenas, tá? Da Kelly Sum. E ela é a mais baratinha, só que ela só tem 220, tá? Tem que ficar ligado aí, pessoal, na questão da voltagem, tá? As outras aqui, ó, eu vou ser sincero pra vocês, que eu nem tinha olhado a voltagem, mas tem que ficar ligado aí. Cadê? Detalhes. Ó, essa aqui é bivolt. Essa aqui é bivolt também. Você pode usar aqui o cabo de força ou usar uma fonte de 24 volts com 4 amperes. Essa aqui também é bivolt. E aqui são os cabos. Então, a única que você tem que ter cuidado é essa da Kelly Sum, que ela é só 220, tá? Aqui, pessoal, a gente tem aqui alguns anúncios de ponteiras pra vender, tá? Aqui ele tem as ponteiras individuais pra vender nesse anúncio, tá? Você pode escolher aqui alguns modelos que tem individual. A que eu acho mais bacana é essa ponta aqui, ó. Pra quem trabalha aí com retro... restauração, né? Tem um outro anúncio aqui, tem mais variedades, né? De pontas, né? Só que esse anúncio aqui você tem que ter cuidado que ao comprar você tem que mandar mensagem pro vendedor dizendo qual é a ponta que você quer. E aqui embaixo ele tem aqui, ó, a foto da ponta e qual é o código dela, tá? pra você poder comprar certinha, tá? Aí, pessoal, pra quem vai trabalhar aí com solda SMD e solda de superfície utilizando estufa, né? Você pode pegar aí o stencil e usar aqui pasta de solda que são microesferas de estânio, né? Suspensas aqui no fluxo e aí você coloca o componente em cima ele fica grudadinho nessa pasta quando ele esquenta ele vira uma solda normal e o componente fica fixo no lugar, né? Pessoal, uma coisa que eu vi que eu fiquei, assim, chocado, né? Que o estânio tubinho ali de 100 gramas lá na Santa Efigênia tava 179. Então eu vi esse anúncio aqui pra vocês, pessoal. É de meio quilo da mecânica, tá? E aí você pode escolher a espessura do estânio e ele vai sair aí em torno de 170 reais. Cadê aqui, ó? 168,15. E aí, pessoal, é legal, né? Porque meio quilo de estânio é estânio pra caramba. Eu tenho um rolinho ali de 20 gramas, né? 30 gramas eu comprei há muitos anos mas como eu uso pouco, né? Agora que eu pretendo usar mais ele ainda tá na metade mas eu pretendo aí trazer o estânio eu vou procurar no Mercado Livre também é sempre bom e importante comparar o preço aqui no Mercado Livre pra saber se não vale a pena mas tá bem caro aqui no Brasil por causa da questão do dólar, né? Aí, pessoal, se você quiser uma opção mais barata tem esse da Baku aqui, ó que ele tem cinco peças de estânio de 500 gramas cada rolo ele vai sair aí por 158,51 mais 7,43 de frete, tá? Aí são cinco vezes mais estânio do que lá o da Mechanic eu não sei até que ponto o estânio vai fazer tanta diferença assim, né? a qualidade do estânio mas tá aí pra quem quiser uma opção mais barata aí, pessoal vou trazer pra vocês aqui dois produtos que eles são iguais, tá? só que um é 110 e o outro é 220 o 220 ele é mais barato, tá? você consegue comprar ele mais barato e o 110 ele acaba ficando um pouco mais caro, né? mas como é que isso aqui funciona? você liga ele na tomada ele tem aqui uma resistência aqui dentro ele aquece esse bico esse bico você encosta no ponto ali de solda é que nem aquela malha de soldar que eu expliquei antes, né? só que a diferença é que esse aqui ele na hora que derrete a solda você aperta o botão aí ele tem um motorzinho que ele suga a solda pra dentro do bico e ajuda a liberar um componente ali que tem um conector mais grosso ou um daqueles pontos de solda, né? ali que servem pra resistência estrutural de um conector que é mais difícil de você soltar, né? ele da placa-mãe e às vezes você acaba rompendo, né? ou levando o pad junto esse cara aqui é uma mão na roda pra dessoldar, tá? então vai tá aí tanto a versão de 220 quanto de 110 aí a depender do tipo de tomada que você tem na sua região você compra um ou compra outro aqui pessoal um negócio que é muito legal que é um duster, né? se você ver aí youtuber que faz limpeza de gabinete esse tipo de coisa você vai ver ele tem a opção de colocar aqui uma pontinha com uma cerda aqui que vem junto com ele no kit e aí você consegue desrosquear aqui e rosquear aqui na entrada de ar, né? e deixar ele bem compacto pra guardar e ele é tipo como se fosse o substituto de ar comprimido claro que ele não vai ter a mesma pressão do ar comprimido mas ele tem uma vantagem que o ar comprimido se você sopra muito ali no mesmo ponto ele como gela, né? por causa da diferença de pressão de dentro do cilindro pra fora ele acaba criando condensação em volta de onde tá sendo aplicado esse cara aqui não faz isso e ele tem uma escovinha pra você dar aquela raspada ali pra tirar bem a sujeira ali antes de ir com a com a escovinha de dente, né? ou com uma escovinha antistática e o álcool isopropílico pra fazer a limpeza fina, né? e aqui por último, pessoal eu coloquei duas bases, né? você tem a base de silicone aqui, ó uma de 20 por... de 30 por 20 e uma outra que ela é de 34 por 23, né? são umas que tem uns preços bem legais aqui tem base também do tipo B1 dessas daqui que ela cabe certinho naquela base ali do meu microscópio vou até depois comprar uma pra mim também e por último, pessoal a coisa mais importante que ninguém que é técnico, né? ou que é rubista pode deixar de ter que é esse item aqui, ó organizadores, né, pessoal? então eu coloquei um anúncio aqui com vários tipos de organizadores com tampa, né? pra você separar ali parafusos separar componente, né? então é bem legal isso aqui e aí fica a cargo de você de escolher qual é o que atende melhor as necessidades de vocês beleza? então é isso, pessoal chegamos ao final de mais um vídeo você viu aí o que eu andei comprando aqui pra minha assistência, né? entre aspas aqui do Aliexpress eu comprei alguns outros produtos que eu não mostrei aqui, pessoal eu comprei alguns kits, né? de do it yourself uma calculadora pra montar um minigame e eu vou comprando aí outros projetinhos desse pra você aprender eletrônica eu vou estar aprendendo também, tá? vou estar estudando e vou estar treinando aí a solda com esses kits e aí cada kit desse que for chegando a gente vai fazer uma live pra mostrar aí o kit, né? vai ter um vídeo do unboxing e da montagem condensada, né? que eu vou tirar da live e acelerar ali mas a gente vai fazer uma live pra bater papo pra montar o kit, né? e pra gente ir aprendendo juntos vocês irem me dando dicas e eu ir dando dicas pra vocês a gente trocando conhecimento aí, pessoal e se você gostou desse vídeo eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal ativar o sininho compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais aí com seus amigos comenta dá o like dá dislike participa sua participação é muito importante assiste o vídeo todo esses vídeos são bem legais, tá? todos os links vão estar na descrição do vídeo e se você quiser já é de casa, né? se você já é de casa e gosta do nosso trabalho e quiser apoiar a gente financeiramente e puder apoiar também, né? que isso é muito importante tem algumas formas você pode se tornar membro do canal tem aí a doação via Pix via PicPay via Paypal os IDs estão aqui na descrição do vídeo tem esses QR Codes aqui também você pode, pessoal se você quiser e tiver precisando comprar alguma coisa no AliExpress entra por um dos nossos links que tá escrito afiliado entre parênteses aí mesmo que não seja o link do produto que você quer pesquisa o teu produto depois a gente tá por um link desse que o que você comprar eu ganho uma comissão você não paga nada mais por isso e ajuda o canal aqui, né? a gente tá sempre comprando essas coisinhas fazendo os investimentos aqui e aí se você puder ajudar a gente a trazer mais conteúdo aqui pro canal pra alegrar vocês aí pra ensinar alguma coisa pra gente trocar conhecimento eu agradeço muito e como eu sempre falo fui! e aí Obrigado.